Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui da Clínica Lery. Pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme Félix, eu sou dentista aqui da parte de prótese e estética aqui da clínica. Toda semana a gente lança um vídeo sobre um tema interessante de odontologia. Hoje o tema é alimento preso entre os dentes. Quem aí toda hora fica com o alimento preso, não consegue tirar, passa o fio dental ou na hora que tá comendo, sempre entra naquele mesmo local o alimento aí, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que pode ser e quais os principais motivos disso acontecer. Bom, eu vou falar de três principais motivos que podem estar ocasionando esse alimento preso aí no seu dente. O primeiro deles é o ponto de contato. Então o dente, geralmente, o dente e o dente vizinho tem um ponto de contato que unem eles. E esse ponto de contato às vezes é perdido ou por uma restauração quebrada, ou por alguma cárie, ou por algum motivo que faça com que esse dente separe um do outro. Quando eles se separam, o alimento entra e fica mais difícil de sair. Você vai perceber que nesse local o alimento vai ficar travando mais, porque os outros estão com um ponto de contato legal e esse dente tá com espaço aberto, onde o alimento consegue entrar livremente. Eu vou demonstrar isso aí com um modelinho que a gente tem. Bom, o ideal é que o dente com o dente vizinho tenha um pontinho de contato, né? Então fica como se fosse um Vzinho aqui. Um espaço aberto e um pontinho de contato. Esse ponto de contato é o que impede do alimento ficar entrando toda hora. e você vai e vence ele com o fio dental e limpa direitinho. Algumas vezes, o que acontece? O dente fica separado um do outro. E aí essa separação faz com que o alimento entre aqui e não entre aqui, onde tem um ponto de contato legal. Então aqui dá pra ver nitidamente que aqui tem um ponto de contato legal e aqui tem esse espaço. O que pode ser esse espaço? Pode ser uma restauração que você fez e ficou um espaço, aí você tem que pedir pro dentista ajeitar o ponto de contato, ou o dente quebrou nessa posição, aqui na lateral do dente, e aí cria um vão também, ou é alguma coisa que você tenha feito com um aparelho ortodôntico que tenha aberto um espaçozinho aí. Bom, outro motivo também muito comum é quando você faz implante. O implante, eu costumo dizer que ele é como se fosse uma casquinha de sorvete com uma bola de sorvete bem grande. Então, o ponto de contato vai ficar, às vezes, correto, porém, a distância até chegar no implante é maior. Então, cria-se um vãozinho que você tem que vencer com um fio dental aqui e essa área impacta mais alimento. Então, o implante é cilíndrico e estreito, a raiz do dente é um pouquinho mais gordinha. Quando você tá com a raiz do seu dente mesmo, o fio dental vai só aqui, retinho, bonitinho e termina. E aí o alimento só tem essa área também pra entrar. Quando é o implante, tem uma distância e uma diferença de espessura muito grande. O implante é estreito e o dente geralmente é um pouquinho mais largo. Então, o implante é uma área que tende a ter mais acúmulo de alimento. Então, esses são os principais motivos aí desse espacinho entre os dentes. E o que você tem que fazer quando tem esse espacinho? Procurar o dentista pra ver como isso pode ser corrigido e se é possível a correção. Se for uma restauração quebrada, ele ajusta o ponto de contato. Se for alguma care, ele vai tirar essa care. Se for o aparelho ortodôntico que abriu esse espaço, aí tem que ver se depois esse espaço vai ser corrigido pra não ficar toda hora entrando alimento naquela região e te incomodando o tempo todo. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra vocês. Nós estamos sempre à disposição. Se quiser deixar seu comentário aí e uma sugestão de vídeo, a gente vai atender com o maior prazer. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pra quem não é inscrito ainda. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.